Hoje em dia uma das maneiras mais populares de se ouvir música é usando aos escutadores ou até mesmo earbuds, fones de ouvido Bluetooth. Contudo, os aos escutadores têm havido a perder um bocado aquilo que é o aparelho para ouvir música, tendo em conta que os fones de ouvido são uma aposta muito melhor, tendo em conta que são muito mais fáceis de transportar, mais pequenos, e alguns deles até têm qualidades de som absurdas. Atenção, não estou com isto a dizer que já ninguém usa aos escutadores, nem etc, nada disso, não, não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que simplesmente hoje se calhar se eu desse a escolher uma pessoa para o dia a dia para usar entre fones de ouvido Bluetooth com uma boa qualidade de som e etc com uma boa qualidade de som, acho que as pessoas iriam preferir fones Bluetooth, porque é uma maneira muito mais fácil de transportar, são muito mais pequenos e muitos deles têm uma ótima qualidade de som. E portanto hoje eu trago-te a review de uns fones de ouvido Bluetooth que eu já tinha feito o vídeo já há uns meses, o unboxing. Usei então os Redmi Buds 3 Pro durante 5 ou 6 meses, no máximo 7, e então já tenho aqui a review completa para tu que podes estar agora à procura de uns fones Bluetooth entre até 60€, trago-te então estes fones Bluetooth da Xiaomi, e deixa-me dizer-te que eles vão-te impressionar bastante, porque é me impressionar, portanto é uma review bastante positiva sobre eles. Mas antes disso, venha então. Mas antes de irmos ouvir-lhe uma palavra do patrocinador de hoje. Vocês sempre me perguntam, tanto TikTok como aqui, pá, onde é que nós podemos comprar de facto periféricos ou assórios de tecnologia? Meus amigos, o patrocinador de vídeo de hoje é Gear Drop Store. Exatamente, a Gear Drop Store é uma loja portuguesa, e vocês então aqui podem comprar periféricos, por exemplo, de microfones. Interessa-vos o quê? A Fifine, eles vendem microfones da Fifine. E vocês se usarem o código GeekTV10 e recebem 10% de desconto em compras superiores a 20€. Meus amigos, passem lá, link na descrição para a loja da Gear Drop Store e não se esqueçam, GeekTV10. E agora sim, meus amigos, vamos voltar ao vídeo. E boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao GeekTV. E hoje estamos então aqui para a review dos Redmi Buds 3 Pro, portanto, uns fones Bluetooth da Xiaomi, média gama, que vão-te impressionar bastante. Antes de começarmos o vídeo, se tu quiseres ver então o vídeo do unboxing, vou então deixar aí o card a passar. No entanto, vamos falar das especificações para quem já não se lembra que viu o unboxing, ou para quem veio este vídeo especificamente para saber especificações e saber se deve ou não comprar. Portanto, vamos então começar a falar das especificações destes fones Bluetooth. Especificações, portanto, temos wireless charging a 5W ou mais alto, temos Bluetooth 5.2, 10 metros de alcance sem obstáculos, a caixa de carregamento dura para carregar e demora a carregar 2.5 horas, temos 35 mAh de bateria por AirBird e a caixa tem 470 mAh. Temos Active Noise Cancellation, Dual Device Connectivity e MIUI Pop-Up Quick Pairing. Preço, 59,99€ na volta. E portanto, pessoal, foram estas as especificações dos Redmi Buds 3 Pro. Agora sim, vamos passar à review. Ora bem, em termos de review, vamos começar pelo design. Ora bem, em termos de design, acho que é um design bastante bom. Estamos a falar de um design bastante simples e minimalista. Não deixa de mostrar aquilo que é os detalhes da Xiaomi. Gosto bastante da maneira como eles estão feitos. São bastante compactos e pequenos. Não é a caixa mais pequena que eu já vi em fones Bluetooth. No entanto, é uma boa caixa. Ora bem, em termos de resistência da caixa, não acho que seja a melhor resistência. Vou explicar porquê. Deixei cair três vezes isto ao chão, uma delas no passeio. E por acaso, ficou logo com marcas, como vocês podem estar a ver por uma de qualquer das gravações que eu tenha posto. Ficou com algumas marcas. Outra das vezes deixei cair em cima do meu pé e depois foi para o passeio. Mas não foi assim muito forte. No entanto, fica com marcas. E portanto, não acho que a resistência a marcas seja muito boa. Níveis de resistência é bom, porque não partiu a abertura, não partiu nada. Continua intacto, bastante bem. Portanto, a durabilidade e a resistência é aquilo que eu devia dizer. Vá, dou aí um 5 em 10 na resistência desta caixa. No entanto, o design é bastante bom, minimalista. Portanto, gosto bastante. Agora, o que as pessoas querem saber é como é que isto funciona no dia a dia, não é? Vamos então passar à qualidade do som. Para bem, dizer já que a qualidade do som é bastante boa. Os que eu usava antigamente eram os Mitre Wireless Earbuds Basic S. Que eu também já fiz vídeo no canal, portanto, se vocês quiserem ver, é só verem. É um vídeo mais antigo, portanto, vocês não vão ter um microfone. A minha voz vai estar um bocado diferente. Não vai estar assim tão grossa como neste momento está. Vai ser uma voz mais fininha, porque já foi gravada há uns anos. Portanto, é isso. Portanto, em níveis de qualidade de som, e agora vou falar do som. Acho que o som é incrível, ok? Para 60€, eu estou muito bem servido. Tem bons graves. Conseguem ouvir a música com clareza. Não há exageros de nada. E, portanto, conseguimos ouvir a música bastante bem. Comparo até com os JBL Tune 700BT, que são os headsetos. Acho que a qualidade de som é muito parecida, se não melhor. É verdade, como estão mais junto e tem depois o Noise Cancellation. É claro que são, podem vir a ser um bocado melhores. Mas acho que a qualidade de som é melhor do que no JBL Tune 700BT, que também já fiz vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver. Portanto, acho isso tudo. E acho que o som é muito bom. Falar então agora em níveis de conforto. Em níveis de conforto são bastante confortáveis. O design deles próprios é um design bastante pequenino. Foi desenhado para termos, então, o maior conforto ao nível enquanto os usamos. E, portanto, eu acho que o conforto é bastante bom. Não me sinto desconfortável. Consigo usar durante várias horas. Aliás, é algo que eu uso no meu dia-a-dia, todos os dias, quando vou para a escola, quando venho da escola, quando vou no autocarro, quando venho no comboio. Uso sempre a ouvir música. É muito bom a nível de conforto. Nunca me senti desconfortável a usá-los. Portanto, uso-os aí todos os dias, pelo menos umas, vá, vamos dizer, umas duas horas, pelo menos no dia. Isto quando vou para a escola e quando venho. Portanto, é bastante bom estes fones Bluetooth em níveis do conforto. Passando do conforto, outras coisas que vocês devem se estar a perguntar é como é que é a duração da bateria. Será que dura bem? Não dura? Como é que é? Ora bem, a bateria eu consigo carregar no domingo e ter até sexta-feira a bateria. Se não, até mais. Tem, então, ambos 35 miliamperes, mas depois a caixa tem 470 miliamperes para vocês. a carregarem. Portanto, acho que a bateria dura bastante bem. E depende também do vosso tempo de uso e depois, claro, se vocês usarem o cancelamento de ruído. Se vocês usarem o cancelamento de ruído, aí já vai para 6 horas seguidas de música com o cancelamento de ruído. Sem isso, são mais, não me lembro, nem me recordo, mas são bastantes e mais do que 6 horas de utilização. Depois, cancelamento de ruído, como é que é? Eu nunca tinha usado antes um dispositivo de música nem de som que tivesse cancelamento de ruído. Portanto, para mim, a primeira impressão que tenho é que é muito bom. Sei que não é dos melhores, porque, claro, não vamos comparar este cancelamento de ruído a uns AirPods Pro de segunda geração, a uns Galaxy Buds. É claro que não vamos comparar o cancelamento de ruído. No entanto, faz um ótimo trabalho. E só depois quando nós usamos, e para quem nunca usou, tenho de vos dizer que vocês vão ficar bastante impressionados. A primeira vez que eu usei, eu senti um grande choque. Primeiro porque vocês ficam com aquele efeito nos vossos ouvidos, né? Porque vocês sentem logo, quando é a primeira vez que usam cancelamento de ruído, vocês sentem logo, tipo, uma sensação meio diferente nos vossos ouvidos. Eu não sei bem explicar. Parece que é uma bolha. Vocês sentem meio que isso, mas depois acabam por se habituar. E o que notam é que vários dos sons à vossa volta desaparecem. E, portanto, o cancelamento de ruído, quanto melhor for, menos percepção dos sons vocês têm. Portanto, estes aqui, vocês conseguem reduzir em muito, se uma pessoa estiver, por exemplo, se estiverem no carro com a vossa família, reduz muito o barulho. No autocarro, reduz imenso o barulho. Eu, justamente, aí eu entrei no autocarro com som e dava para ouvir o motor, aquelas cenas todas a estalar, porque aquilo tem plástico, o autocarro, nos assentes e isso tudo. Vocês ligam, deixam de ouvir o plástico, o motor, vocês quase nem notam. Estou a falar a sério, quase nem notam o motor. Aqui o quase nem notam, vocês depois... Aqui, vocês depois, ah, quase nem notam. O que é que é o quase nem notam? Então, vá, vamos ver... Vá, o motor tem 100% de barulho quando estou sem o cancelamento de ruído. Quando vou para o cancelamento de ruído, vá, 91% do barulho do motor desaparece. E depois, claro, com o volume da música, também ajuda as conversas das pessoas, fica muito reduzido. Se forem no carro mesmo com a vossa família, sem cancelamento de ruído é quase impossível, não é? Com o rádio ligado, agora, se ligarem, baixa bastante. Portanto, não é aquele cancelamento de ruído top, top, top de linha. No entanto, é um cancelamento de ruído bastante aceitável. Eu também vou muitas das vezes a pé para a escola, ou venho a pé da escola, vou ao lado dos carros, no passeio, e é uma grande diferença. Claro que não deixam de ouvir os carros se tiverem de ter só uma passadeira, mas por isso vocês olham. Mas é realmente uma grande diferença ao barulho, porque vocês depois ali sim estão concentrados na música, se não estão sempre para ouvir carros a passar e isso. Portanto, o cancelamento de ruído é algo que me impressionou bastante, e é das coisas que eu adoro, e aliás, a minha coisa favorita é isto de ter cancelamento de ruído, porque realmente, no dia a dia, se for a ver, ajuda bastante, e é muito melhor estarmos a ouvir música com a maior parte do ruído sem insistir, portanto, inexistente, do que estarmos a ouvir música com muito ruído à nossa volta, e barulho, e carros a passar, e pessoas a falar, portanto, realmente é bastante bom o cancelamento de ruído. Em termos de portabilidade, tenho de vos dizer que são bastante fáceis de transportar, vocês conseguem transportar isto para todo o lado, não é porque são muito pequenos, cabem em qualquer tipo de bolso, vocês até conseguiam colocar o vosso L móvel mais isto, portanto, não são grandes, não é uma caixa grande, não é das caixas mais pequenas, mas também não é das maiores caixas, portanto, é muito bom em níveis de transporte. Agora, em níveis de conectividade, aqui chegamos a uma parte, estamos a falar Dual Device Connectivity, portanto, o que é que vos vai permitir isto fazer, e eu recomentei, é poderem estar a ouvir, por exemplo, estão no vosso PC, querem estar a ouvir música no vosso PC enquanto fazem um trabalho para a escola, ou enquanto estão a trabalhar, podem estar a ouvir música pelo PC, e depois, imagina que recebem uma chamada no vosso telemóvel, e os vossos earbuds, e os vossos fondos de ouvir também estão conectados ao telemóvel. Para a música, passa para o telemóvel, e vocês atendem a chamada, e estão a falar pelo telemóvel. Portanto, aqui é esta parte. Depois, em termos de chamadas e na qualidade do microfone, porque claro, eu já atendi chamadas com isto na rua, já experimentei, e o que eu notei é que as pessoas do outro lado percebem-me sempre. Eu nem estou a falar muito alto, estou a falar num tom de voz normal, e nunca ouvi a pessoa do outro lado, até quando estou no comboio, a dizer, Hã? O que é que disseste? Podes repetir? Portanto, em termos de qualidade do microfone, acho que são bons. Não vão ter aquele microfone, tipo, como este que vocês estão a ouvir agora, é como é claro, mas vão ter uma boa qualidade do microfone, perceptível para as outras pessoas, portanto, é bom. Depois, os comandos. Aqui a parte dos comandos, o que é que ele tem? Duas vezes para pausar, três vezes para passar a música para a frente, ficam a pressionar, ativam o modo de cancelamento de ruído, voltam a ficar a pressionar, desativam o modo de cancelamento de ruído. Ir para trás na música, que eu tentei, eu cliquei quatro, cliquei cinco, cliquei até seis vezes, acho que cliquei seis vezes, não consegui voltar com a música para trás, portanto, presumo que não haja essa possibilidade aqui. No entanto, vocês não vão conseguir desligar estes earbuds de qualquer maneira, neste caso, estes fones não vão desligar-se de qualquer maneira, vocês não têm um botão ali, vocês colocam na caixa e eles desligam-se. E que em si, chegamos ao outro ponto da história, nestes últimos tempos, andei a ter alguns problemas mesmo, é que eles quando entram na caixa, por alguma razão, o Bluetooth continua ligado ao meu smartphone e não é sempre que eles desligam. Há duas semanas que eles estão a ter este meio que problema, eu tenho de os tirar da caixa e depois voltar a pôr, e depois às vezes não é a segunda, é a terceira que vão desligar, não percebo. No entanto, durante muito tempo não tive esse problema, acho que não sei, pode ser, sei lá, porque está a sujo lá dentro, pode ter alguma sujeidade, pode ter lá alguma coisa. Pode ter sido até de uma das vezes que caiu, que teve ali então uma falha lá nos ímães de carregamento, lá no carregamento daquilo para aceitar que está lá dentro, não sei. Agora, a verdade é que são muito bons em todos os aspectos. Nível de som é top, o preço, por aquilo que isto é, portanto, pela qualidade que tem, o preço é totalmente aceitável, se conseguirem aproveitar o desconto, então ainda melhor. Muitos perguntam-me se os Redmi Buds, ou alguns perguntam-me, se os Redmi Buds 4 Pro são bons, sim, são melhores que estes. No entanto, se tu és aquela pessoa que vai experimentar, quer-se experimentar mudar, quer-se experimentar ver como é que é esta experiência do cancelamento de ruído, quer-se experimentar o que é que é ter, vá, um som de qualidade, melhor do que aqueles que nós compramos por 30 ou por 20 euros, como eu tinha, por exemplo, os Mitch Wireless Earbuds Basic S. Acho que este é dos melhores. Há outras marcas, também com produtos de qualidade, Nothing Phone, OPPO, tem, ok, tem qualidade, Lenovo, por exemplo, JBL, por exemplo. Agora, para mim, nunca os experimentei, portanto, a minha recomendação pessoal, e vocês até podem perguntar, ah, os Redmi Buds 4 Pro são bons, ou ah, os Nothing não sei o quê, que eu agora neste momento não sei qual é o nome dos Nothing, os Nothing Gear, ah, os Nothing Gear são bons? É pá, eu tenho que vos dizer, vocês que querem experimentar pela primeira vez, pá, eu digo-vos, o Redmi Buds 3 Pro, são mais baratos, têm uma ótima qualidade de som, portanto. Meus amigos, mais uma vez, o link vai estar na descrição, chegamos então ao final de mais um vídeo, meus amigos, não se esqueçam também de usar GeekTV10, se vocês quiserem passar pela guia Drop Store, a loja parceira do canal. Meus amigos, muito obrigado a vocês que assistiram este vídeo, se tiverem alguma dúvida sobre estes fones, deixem aí nos comentários que eu tento responder, e claro que vou responder. Meus amigos, muito obrigado a vocês que estiveram desse lado, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal, se quiserem continuar a acompanhar o meu conteúdo, sigam-me nas redes sociais, Instagram, TikTok, entrem na comunidade do Discord, e meus amigos, vocês já sabem o que é que eu vos tenho a dizer no final de cada vídeo. Meus amigos, eu fui. E aí Tchau, tchau.